Bom dia moçada, carreiros de fé, vendas de catira, aí senhoras teus, só queria ver a gradinha cantando Carinhoso 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 Vem! É, está abusando de mionte Hoje o trem está Dominando essa arada O jeito que eu quero aqui hoje Espiar um orro mesmo no lugar Hoje estou com os bois certinho Hoje nós estamos terminando a aração Desse ano Muitos de arana, agora é só plantar Debaixo a chuva nós estamos acabando A boiada caracuga está ficando macia O serviço está acabando Se alguém tiver serviço para fazer Contrata nós que nós vamos E corta mais que gradão O tratorista da região está ficando Tudo desempregado agora Tem uma raiz grossa ali Eu acho que ela deu só um risco na arada De repente, quererem me arrumar Estilo vai te amar Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti